A Mind acaba de ter a primeira de várias derrotas que ela terá na frente. No entanto, essa derrota de agora é muito expressiva e gera uma grande vergonha e até mesmo pavor nos donos da Mind. E eu vou te explicar porquê. Nesse momento, Preta Gil e Fátima Pissarra devem estar chorando de cócoras no banheiro, porque essa derrota de agora mostrou que podemos ter esperança que o Brasil ainda pode dar certo. E existem outras coisas relacionadas à Mind que eu vou falar aqui pra vocês. Não tudo nesse vídeo, tá? Mas no decorrer da semana eu vou soltar algumas coisas aí. Por isso que eu disse que é a primeira de várias derrotas que estão vindo pela frente. Mas que derrota foi essa que a Mind acabou de sofrer? Por que isso causa desespero e por que é tão importante? O que aconteceu? A Mind entrou com uma ação contra a revista Oeste por conta das matérias que associavam a empresa àquilo que aconteceu com Jéssica Canedo, a jovem que passou por aquela situação que eu não vou citar aqui com vocês. Aquela coisa horrível, provocado não somente pela Choquei, não somente pelo garoto do blog, mas por todo o sistema de infraestrutura da Mind que sustentava, melhor dizendo, sustenta e alimenta esse mercado de cancelamento que é muito lucrativo, principalmente pra empresa. E aí que eu quero que você pegue o fio da miada. É a partir daí que a Mind vai sofrer outras derrotas mais na frente. Já vou comentar pra você, tá? Depois que a Mind moveu essa ação contra a revista Oeste, pedindo pra remover todos os conteúdos do ar, as pessoas inclusive começaram a se perguntar, por que a Mind quer tirar essas matérias do ar? As pessoas também começaram com o seguinte questionamento, por que a Globo não está fazendo matérias parecidas com essa? E são matérias que não são enviesadas, são matérias baseadas em fatos. Ora, se você tem o garoto do blog, a Choquei, que são agenciados da Mind, por que não citar a empresa que agencia ali 400 influenciadores, dentre eles os maiores perfis de fofoca do país, que cancelaram milhares de pessoas, que arruinaram centenas de reputações, por que não pode citar a empresa? Então, Preta Gil e Fátima Pissarra falaram, não, a gente quer que saia do ar. A gente não quer que esse conteúdo apareça, a gente não quer ter o nome associado a Choquei, ou a questão da Jéssica Canedo. E o que aconteceu? A declaração do juiz que foi sensacional. Isso aqui é a matéria publicada, estou tirando as informações dessa matéria, que foi publicada no site do Renato Feltrin, dando os créditos aqui, ok? Abro aspas para a fala do juiz. Assim, entendo que, ao menos nessa fase de cognição sumária, a remoção dos conteúdos publicados em referidos perfis, poderia configurar censura, velada pela Constituição Federal no artigo 22, inciso 2º. Ademais, o sistema judiciário disponibiliza aos autores o direito de resposta, por meio do qual poderão comprovar serem inverídicas as alegações e buscar as indenizações cabíveis. Em vista disso, entendo ausente a probabilidade do direito nos termos do artigo 300 do CPC e nego a tutela de urgência. Fecho aspas. Meus amigos, Preta Gil e Fátima Pissarra estão desesperadas, principalmente com essa situação que acaba de acontecer, ligando também ao fato de que elas são amigas do rei, que a Mind teve uma boa colaboração na eleição do atual presidente da república. E um juiz nega a elas o pedido de remoção das matérias, associando a Mind, a Choquei e ao caso Jéssica Canedo. E por que a Mind não quer ser associada a Choquei, não quer que seu nome esteja ligado à questão de Jéssica Canedo? Vamos lá. Primeiro, obviamente que elas sabem o poder que um cancelamento tem. Elas têm a noção de como o cancelamento é capaz de destruir não somente o psicológico das pessoas, não somente as carreiras, mas também a vida financeira. O bem maior de uma empresa, em primeiro lugar, são seus clientes, porque sem seus clientes você não consegue nada, você não consegue produzir nada, você não consegue levantar dinheiro algum. E em segundo, os funcionários. E o terceiro, o seu patrimônio, o seu capital de giro. É isso que é de extrema importância. E a Mind, ela está perdendo dois desses três pilares importantes para qualquer empresa. Alguns clientes já devem ter comentado, olha, nós não queremos ter nosso nome vinculado a uma empresa que, conforme foi revelado agora pelos fatos, ganha muito dinheiro com a desgraça alheia. Então, se vocês se queimarem, nós estivermos associados a vocês, nós vamos nos queimar também. Agora, olha que delícia, né? Os perfis agenciados pela Mind fez várias pessoas passarem exatamente pelo que elas estão começando a passar agora. Perder patrocínio, perder contratos. E aí vem o terceiro ponto, que é a perda do dinheiro. Você perdendo cliente, você, obviamente, vai perder dinheiro. E por que eu não citei o segundo ponto aqui? Porque eu falei de três pilares. O maior bem que uma empresa pode ter, em primeiro lugar, são os seus clientes. Em segundo lugar, os seus funcionários. Em terceiro lugar, o seu capital de giro, o seu patrimônio financeiro. São três pilares, né? É como um banquinho de três pernas. Se um desses banquinhos, se uma dessas pernas quebrar, o banquinho não tem como se manter de pé. E foi justamente por não ter cuidado com os seus funcionários, podemos dizer assim, é que a empresa se desestabilizou. E a demonstração da Mind de não querer ter seu nome associado a um perfil de fofoca que ela agenciou durante anos, disse que o contrato acabou, mas vazaram aí documentos, não sei se são verdadeiros ou não, né? De contratos que a Shokei tem com a Mind e o contrato ainda não venceu. O site da Shokei... O perfil da Shokei estava lá no site da Mind ainda como associados. Tudo isso faz as pessoas pensarem. Se uma empresa não possui uma certa ética, por que eu vou fazer negócios com essa empresa? É muito interessante, não é? Porque os perfis de fofoca agenciados pela Mind podem fazer qualquer tipo de postagem sem verificação, pode falar a vontade do nome das pessoas. Hoje não, hoje eles estão mais suave, hoje eles estão mais relax. Eles estão mais do bem, estão mais paz e amor. Eles podem expor pessoas, dar notícias distorcidas, mas uma empresa de jornalismo não pode falar exatamente sobre os fatos que aconteceram. O próprio juiz reconheceu. Olha, isso aqui é censura. Logo, como ainda não foi aprovado um projeto de lei que vai servir somente para calar a boca de opositores e desafetos, que inclusive vai ser usado amplamente pelos amigos do rei, vamos fazer censura jurídica. Vamos usar o poder da lei para poder calar a boca daqueles que estão, entre aspas, nos difamando. Quem sempre trabalhou com difamação foram os associados da Mind. A revista Oeste é um meio jornalístico, aborda somente fatos. Eu sei que existe jornalismo que faz difamação, a Globo está aí para comprovar. No entanto, como jornalista eu digo a vocês, todo jornalista tem o fato como matéria-prima para produzir o seu produto. Sem o fato, você não consegue produzir matéria, você não consegue fazer jornalismo. Você precisa ter um fato. Como você vai contar este fato, aí são outros 500. Então, até mesmo a Globo, para fazer o jornalismo porco que ela faz, ela precisa do fato. Então, quando a Globo noticia algo, você pode ter certeza. Há 90% de chance daquilo ter acontecido. Não da forma que a Globo contou, não da forma que ela apresentou. Ela é capaz de fazer uma manipulação através de um fato, um fato verídico. Ela consegue transformar vilãos em heróis e heróis em vilões. Mas até a Globo, ela precisa dessa matéria-prima, que é o fato. Perceba que a Globo, ela praticamente não falou desse caso da Choquei, da Mind, Garoto do Blog, Jéssica Canedo, quase não falou. Por quê? Porque os fatos, eles se impõem. A realidade, ela se impõe. A Globo não poderia usar a sua própria matéria-prima, mesmo para fazer matérias distorcidas, para poder defender a Mind. Não tinha como. A única matéria que ela fez foi defendendo a Mind, só foi noticiar um fato, que segundo a Fátima Pissarra estava acontecendo, alegando que ela estava recebendo ameaças. E se isso de fato aconteceu, ela tem que denunciar, e as pessoas que fizeram isso, precisam responder por esses atos. Agora, parem para pensar comigo. Nós estamos falando de uma das maiores agências do Brasil, cujas as donas são pessoas muito importantes, que é a Preta Gil e a Fátima Pissarra, com o alcance que as páginas agenciadas pela empresa têm, era para tudo isso ser exposto. Era para pegar o print dessas ameaças e jogar lá, olha, a dona da Mind está sendo ameaçada de morte e tal, olha aqui os prints e tal. Isso deveria ser feito. E aqui eu não estou dizendo que ela não recebeu ameaça, eu só estou dizendo que ela deveria fazer isso. Falar que está sendo ameaçada, beleza, mas eu acho interessante a Fátima expor isso para todo mundo, já que os perfis que ela agencia sempre postaram prints, conversas vazadas, essas coisas, ela tinha que expor isso ao público, porque isso de fato é sério. Expor print de conversa íntima que vazou de um artista famoso, isso não é tão importante quanto postar um print de alguém que está ameaçando uma das maiores marqueteiras do Brasil. Isso precisa ser exposto. E a Revista Oeste, com todo defeito que você possa achar que ela tem, ela trabalha fazendo jornalismo de verdade. Por que eu digo isso? Você pode até achar que a Revista Oeste é coisa de bolsonarista e tal, mas eu discordo de você. Muitos bolsonaristas seguem e assinam a Revista Oeste porque os colunistas, muitos colunistas que tem na Revista Oeste têm uma visão ideológica muito bem definida. Mas a Revista Oeste, ela não é um jornalismo manipulador como é da Globo. Eu discordo de muita coisa que eu leio lá. Discordo de muita coisa que é dita pelos colunistas. Agora, o meio de comunicação chamado Revista Oeste é um meio de comunicação, é um meio jornalístico extremamente confiável porque eles trazem fatos. Eles podem não contar o fato da maneira que você gosta, que provavelmente seja como a Globo faz, mas eles trabalham com fatos. Eles apresentam a visão editorial deles em cima desses fatos. Diferente da Globo, que apresenta uma visão editorial com base nos interesses únicos da empresa. A Globo não tem nem mesmo preocupação com a linha ideológica que vocês acreditam que ela defende. Esse comportamento politicamente correto da Globo e tal é tudo midiático, é tudo para fazer dinheiro. Mais nada. Deixa isso parar de dar dinheiro para você ver. A Globo vai procurar outra coisa para fazer. A Globo é capaz de assinar contrato até mesmo com gente ruim que faz apologia ao cara do bigodinho lá da Segunda Guerra Mundial que eu não vou nem falar o nome aqui se isso se tornar o que chamamos hoje de politicamente correto. A Globo vai lá e assina. E falando em Globo, lembra que eu disse a vocês que vendo o barco afundar tem muito amiguinho aí da Mind, da Fátima Pissarra, da Preta Gil, que já está querendo pular fora do barco, mas aproveitar a situação e dar uma bela de uma rasteira, esse será o tema do nosso próximo vídeo, tá bom? E se você não quiser perder, verifique seu sino de notificação e eu estou esperando você no nosso próximo encontro.